Ei, disseram que você era um perdedor, não é isso? Disseram que você nasceu pra derrota, que você nasceu pra viver na lama. Cara, e quem disse que nós somos o que os outros dizem? Você será aquilo que você quiser ser. Cara, a minha vida, a tua vida não se resume naquilo que a sociedade pensa de nós, naquilo que o mundo pensa de nós não. É nós que fazemos a nossa história, é nós que construímos o nosso destino. Claro, confiando sempre em Deus.